Fala galera, beleza? Estou o Jota aqui com mais vídeo aqui no canal, até que enfim mais um vídeo, depois de o que? Depois de uma semana sem vídeo aqui no canal, tá maluco que eu ia parar? Tu tá é doido? Então nós voltamos aqui com mais um vídeo aqui no canal E eu quero já falar uma coisinha pra vocês aqui ó, se inscreve aqui no canal, clica nesse botão aqui ó, pra se inscrever aqui ó Nesse botãozinho aqui vermelhinho, ou clica aqui no botãozinho vermelhinho aqui embaixo aqui, é só clicar em qualquer botãozinho vermelhinho aí que tiver aí Já era, se inscreve no canal, se inscreve, é pra se inscrever mano, porque senão você não recebe meus vídeos Deixa o like, por quê? Por que você tem que deixar o like? Por quê? Pra o YouTube mandar o vídeo para mais gente Quanto mais like, mais gente o YouTube vai mandar, então tá ligado? Então já esse vídeo aqui, você já tá assistindo? Já mano, mete o dedo no like, compartilha esse vídeo pra todo mundo Pra todo mundo, compartilha esse vídeo pra todo mundo, do WhatsApp, do Facebook, com todo mundo, fio, com todo mundo mesmo Então é isso, vamos começar o vídeo aqui com trollagens, trollagens moleque, vamos voltar com tudo aqui no canal Vamos voltar com muita trollagem, mas eu quero muita trollagem mesmo, deixa aqui nos comentários tipos de trollagem Pra mim trollar minha mãe, minha tia, minha prima, principalmente porque é mais fácil de trollar, entendeu? Então é mais zica, mano, eu encontrei um bagulho, mas muito bagulho mesmo, que eu encontrei aqui, mano Aqui, velho, nossa, pensa Nesse ratinho aqui, velho O bagulho é doido, mano, olha isso Nossa, dá um fonte nisso aqui Meu Deus do céu, assim na maldade Isso daqui, se você colocar no chão, mano Mas você entra assim, ó Mano, você já Pensa que é um rato de verdade Com a minha tia, ou com a minha prima, ou com a minha mãe Véi, senão a maldade Esse bagulho vai ser louco, velho Vai voltar com tudo de trollagens, meu filho Chama Então é isso, galera Eu tô passando aqui só pra ver o que vocês acham dessa ideia, beleza? Que eu vou voltar com tudo Vai passar um trailer aqui no canal, aqui Que eu vou dividir em duas partes Esse vídeo aqui que vocês estão assistindo E mais um vídeo que eu vou postar no canal Que é um trailer É um trailer sobre minha escola Meus amigos Então, eu jogando bola lá na quadra Vai passar tudo o trailer, beleza? Pra vocês verem como que é meu dia a dia Lá na escola Lá dentro da escola Se vocês querem que eu gravo lá dentro da escola, mano Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo, beleza? Então é isso Eu vou dividir esse vídeo em duas partes Pra não ficar tão longo Que é muito chato eu ficar falando aqui, né? É muito chato eu ficar falando aqui, entendeu? Então eu vou dividir E vai passar um trailer E depois eu volto, beleza? Que eu vou postar outro vídeo Tem que editar Tem que fazer um monte de coisa Se vocês não querem saber disso, né? Então é isso Vê se vocês gostam dessas trollagens aí Que eu vou fazer Com a minha tia Que vai ter logo, logo aqui no canal Então é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu E fui!